E aí pessoal, hoje chegou a hora de fazer o vídeo final do amplificador com TDA7377 Como eu disse, ele é o primeiro vídeo do desenvolvimento, da montagem Ele é 235 watts, pode ser configurado como estéreo Pode ser configurado com 4 canais ou 3, dependendo do tipo que você for montar Eu prefiro essa configuração de estéreo, 2 canais, por causa que a potência é maior Ele gera 35 watts por canal O companhia é um amplificador bem compacto Ele tem um baixo consumo Ideal para quem quer usar para pequenos rádios, amplificador para computador e coisas assim E uma potência bem legalzinha Aqui ele está ligado no módulo de MP3 para girar o áudio Aqui eu vou para o pendrive O chato é que só pode ser utilizado na música sem direitos autorais Aqui eu tenho um alto-falantinho, pessoal E embaixo da minha mesa eu tenho uma outra caixa que ele está ligado Eu não vou dar muito volume, por causa que tem o meu vizinho aqui Eu não quero incomodar ele, pessoal Eu não quero incomodar ele, pessoal Eu não quero incomodar ele, pessoal Eu não quero incomodar ele Então, pessoal, esse é o somzinho do amplificador Muito também influencia a qualidade dos alto-falantes que você vai utilizar para montar ele Mas é um circuitinho bem interessante para quem quer montar um amplificador É complicado, não é nada complicado de montar ele Bem simples e bem interessante, pessoal Então, aqui eu vou demonstrar a placa Como ela ficou Então, aqui a parte de baixo da placa, depois da montagem Esse é o... como ela ficou aqui, pessoal Eu fiz uma pequena fontezinha Ele não está ligado em um transformador Ele está ligado em uma fonte minha aqui Na minha fonte ela tem duas saídas Ela tem saída DC Onde eu controlo aqui a voltagem Até 14V Eu tenho uma saída AC Que é direto do transformador Assim eu posso fazer esses testes de amplificador que eu monto com fonte Eu faço duas saídas, pessoal A fonte Então, esse é o amplificador, pessoal Aqui é um pequeno dissipador de calor Não pode ser muito pequeno Que vai dar um... ele aquece bastante Mas... aqui é um dissipador bonzinho até Não abusando muito Não dá muita... não gera muito aquecimento O ideal é usar um pouquinho maior aí pra... Quando quiser dar um gás aí no amplificador Pra ele escutar um somzinho mais... Mais alto Então, pessoal, acho que era esse o vídeo Era só a demonstração do amplificador funcionando Então, tá aí, galera Quem gostou, dá uma curtida no meu canal Se inscreve nele Dá um joinha E... Quem gosta de teletrônica Numas vídeos eu tô botando anúncio De vídeo de teletrônica Pra quem se interessar Pra comprar Quem gosta aí de... Montar um circuitinho Que aprender Então, bem interessante, pessoal Então, é isso aí, galera Valeu!